Faz o segundo dele com a camisa do Barcelona e que bonito o toque pra sair da marcação do Razak. Passe do Fábregas, mais uma vez passe do Fábregas pra Neymar fazer o gol, como aconteceu contra a Tailândia. Neymar deu um toque bonito e depois colocou no cantinho do...